Sabrina, quantas empresas você tem? Você sabe? Quantas empresas? É, que você acabou de falar que virou sócia dessa aí agora? Não, eu não era pra ter falado, o Guilherme me deu uma bronca. Meu Deus, não vou falar de outro assunto. Vamos falar do peixe ao cubo. A assessoria tá tudo aqui, ó. Vamos pedir peixe ao cubo aqui, você acha que chega? Chega. Ali ele chega, vai fazer chegar. Ah, pedindo. Sabrina, pedindo, amor. Será que chega às estafeira à noite? Lotado do jeito que deve estar? Ai, bombada. Entendeu? Gente, eu... Tá, mas... Manda na casa delas. Manda na casa delas. Manda na casa, perfeito. Manda na casa delas. Que mais? Conta-se. Então, aí tem o peixe ao cubo, que é maravilhoso, restaurante japonês, entendeu? Que tá funcionando super de delivery. Que eu sou sócia, que é... A gente tá vendendo franquias também. Aí tem a franquia também do... O Don't Special, que também... E aí tem meus licenciamentos de óculos, hã? Aí a Humor, também. O quê? É uma outra coisa e um negócio... O que mais? Depois ele vai lembrando. É, ele vai lembrar depois, eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Ah, são várias. É, são várias coisas, mas assim, tipo... Mas você tem ajuda pra administrar tudo isso, né? Tenho muita ajuda, muita ajuda. Eu não faço nada sozinha. Imagina, eu nem sozinha na rua. Sim. É assim, eu sou péssima sozinha. É, não, é difícil. E quem cuida da Satico? Eu fiquei muito interessada na Satico, que eu quero ter a buzita mesmo. Você quer ter a buzita, vamos fazer essa buzita? Então tá, fazer a buzita e tazita. Tazita, 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 buzita. Ah, eu quero fazer, a gente podia fazer. É muito importante, gente, fazer. Ela tá de look cremoso, a Satico? A Satico vai usar, já tá, vai usar. Ela vai usar o look cremoso? Vai usar no Réveillon. Ela cobra publi? Ela já faz, tem contratos, meu bem, a Satico. Meu Deus. A Satico já tem mais contratos que eu. A Satico é visionária, visionária. Ô, Sabrina, quantos contratos você tem, você sabe? Você sabe quantos? Quantos contratos? Eu vou saber segunda-feira que eu vou fazer os vídeos. E se eu faço, sabe? Sabe o que eu faço? Vocês podem fazer também com os contratos. Eu faço vídeo de Feliz Natal pra todos. Aí eu fico um dia inteiro fazendo vídeo de Feliz Natal. Vídeo de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal, de não sei o que. Prazer, pras empresas. Pros amigos, pros colaboradores, pra não sei o que. Aí vai dando até sono, só de pensar nos vídeos que eu tenho que fazer na segunda-feira. Gente, mas quantos são, mais ou menos? Fala mais ou menos. Trinta e cinco. Trinta e cinco, mais ou menos. Uns trinta e cinco. Mas tem contratos que também tem 20 anos de contratos, né? Tem contratos, que é muito tempo. Qual que é o mais antigo? P.G. e Brama. P.G. e Brama tá bastante tempo, P.G. e Brama. Que demais. P.G. que é gilete, entendeu? Sim. Que mais? Que mais? Ah, gilete tem que vir aqui também, já veio? Não. Tem que trazer. Nossa, tá precisando depilar mesmo. Nossa, também. Essa aqui é pior que eu. Ela vai mostrar aqui a periquita dela. Meu Deus! Eu, como que é que você, Gino? Você também pode vir. Ah, eu quero uma publica. Gente, vai fazer muito sentido. Vai falar da pepeca. Maravilhoso. Ai, gente, sei demais. Pepeca sem tabu, pepeca sem tabu. Deixa eu ver se tem super chat. Na P.G. tem qual desodorante? Qual desodorante? Qual desodorante que tem? De gilete. Ah, masculino. Ah, você também quer desodorante. Agora você quer tudo. Você tá achando que eu sou supermercado. Você tá achando que eu sou shopping center. Você veio aqui, você me trouxe. Que peixe é o cubo hoje. Você me trouxe hoje pra quê? A Ingrid Guimarães falou pra mim. Eu mandei um... O que eu mandei pra ela? Ah, sandália da Grenda. Você trouxe pras meninas? Não trouxe, né? E eu trouxe o sapato da Louty, minha marca. Gente, Louty.com.br, retronar. É, faz a publi. O pão pode dela. Eu só falei da Grenda, ela te mandou. A minha... É uma pior que a outra. Aí, aí, quando eu vim... Quando eu fui mandar, ela falou assim... Nossa, a Sabrina tá me sustentando. Só com os recebidos dela, ela tá me sustentando. Eu amei.